No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse Filha, vem cá Passou a mão no meu cabelo Os olhos começaram a chorar Meu filho Me dirá Deus Que em meus passos seus Bem, vem no seu canal, restaiga quem foi que disse Meu nome é Juliana Silva E hoje, vocês vão comigo Na Becátula Solta a vinheta Bom gente, pra eu ter um bom treinamento É claro que eu preciso estar com o meu material de trabalho Ok? Só que A faixa Que eu amarro a minha mão Não estava ok Ela está bem desgastada, gente Bem desgastada Estava bem desgastada Eu tinha perdido todo o elástico E isso faz toda a diferença na hora que eu amarro a minha mão Na raquete pra poder jogar E a minha luva Estava numa situação precária Então eu precisei sair pra comprar Por isso eu fui na Becátula E vocês vão ver no decorrer do vídeo Como foi a minha ida na Becátula E eu tenho certeza que vocês vão gostar Então vem comigo Olá pessoal Cheguei aqui na Becátula Vim comprar um material esportivo Minha bandagem já está bem desgastada Eu vim trocar Não só a bandagem Mas a cor da bandagem Que todo ano eu troco Eu vou virar a câmera aqui um pouquinho Olá Bem pessoal Vamos lá comigo ver a cor da bandagem E escolher qual cor que eu vou ficar Vem comigo Pronto, cheguei aqui Aqui são as bandagens Eu uso a bandagem pra amarrar A raquete na minha mão Como vocês viram nos outros vídeos Se eu não amarrar a raquete sai Agora eu vou escolher a cor Eu já vi três que eu estou interessada aqui E aí, qual vai ser a cor? Tem a rosa Faz tempo que eu queria levar a rosa Mas aí eu cheguei aqui E achei a verde Ops A verde E a cinza Que eu não estou vendo E aí? Verde Cinza Boa rosa Ah, eu Estou bem em dúvida Como eu acabei de chegar e mandar uma volta Vou deixar pra escolher Na hora que eu for passar no caixa Quem me conhece já deve estar imaginando qual eu vou levar Mas eu estou bem dividida em duas coisas No final vocês vão descobrir Eu também estou bem em dúvida agora Eu ficaria com a verde Será que vai ser a verde? E você, Marcia? Eu ainda estou em dúvida Qual a coisa? Acho que rosa Mas aqui vermelho eu já usei Vermelho eu já usei O azul Não azul marinho Mais um azul mais planinho Mas o azul pode ficar até pra uma próxima O azul preto E o preto que eu já usei Agora Vamos continuar Vem comigo? E aí? Encontrou a luva certa? Vem aqui no setor de bicicletas E aí? Eu achei a roupa que eu já tinha Mas ela era na cor laranja Mas ela já desgastou bastante Ela é toda preta Ah, está bonita essa preta Sem dúvida no tamanho Isso é tudo É essa? É Achei a roupa Você vai pegar aqui Aqui, tá vendo? Só que é um negócio importante A palma da mão não encosta Você se preocupou disso Não vai ficar com a palma Você vai estirar com o dedo Aí você vai pegar na agulhinha dela Já está deixando Aqui, atrás dela está atrás Passa por cima da cabeça O último dedo que fica na bola Deve caber Para fazer ela virar Achei 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 Seu nome? Achei 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 Pedro Pedro É de onde, Pedro? Mineiro Mineiro? Mineiro Vai jogar em Minas Vai? Ela vai jogar em Minas E vai pra onde? Jogar três meses em Uberlândia Nossa Vamos ver se o Pedro ensinou bem Vamos lá, Ju Não vou curar a palma Quero lembrar que eu sou Certo atleta, hein Gente, que é uma gordura Só o Pedro O Pedro veio aqui, gente Porque eu tava... acho que uns 5 minutos tentando ver onde é que eu segurava, não? Pra saber como é que eu ia lançar essa bola, ainda bem que o Pedro apareceu, né? Aí vocês viram, ó É a ponta dos dedos Não pode pôr a palma na mão Em cima da cabeça E o indicador é que vai girar a bola Vai lá, mãe, de novo Ai, mãe, mãe Ai, mãe, mãe Ai, mãe, mãe, mãe Ai, mãe, 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 mãe E qual foi a escolhida? Verde, ah mais do que uma cor? Ah, rosa, eu imaginei que fosse a rosa, uma delas seria rosa. Agora eu quero saber qual você vai usar primeiro, no próximo campeonato em Uberlândia, qual será a cor? Alguém pode arriscar aí? Pode deixar nos comentários qual cor eu vou usar em Uberlândia, que vai ficar no próximo episódio. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Música